Rush, Rush! Sabe o que é interessante? O guia do autodidata é completamente inútil para um verdadeiro autodidata. Porque ele já faz tudo que está no guia do autodidata. Porque ele aprendeu a fazer. Como que ele aprendeu a ser um autodidata? De forma autodidata. Ele aprendeu sozinho. Ele foi descobrindo cada uma dessas coisas, né? Até para ser autodidata, o autodidata teve que aprender a ser autodidata de forma autodidata. Então agora, a ideia é que você aprenda a ser autodidata de uma forma não autodidata. Para que você possa autodidatar outras coisas. Mas aí o autodidata não compra curso, ele só aprende. É exatamente o oposto. Somente um verdadeiro autodidata poderá se beneficiar de um curso online, de um livro, de um outro negócio. De algo que não seja um professor presencial que atende as suas dúvidas de forma particular e específica. Porque somente esse autodidata, o cara que sabe estudar sozinho, é ele que consegue manter a motivação, é ele que consegue ter ânimo e foco, é ele que consegue ter disciplina, é ele que define o plano de estudos, é ele que gamifica a própria experiência, é ele que organiza a própria rotina, é ele que evolui e marca o próprio progresso. É ele que analisa de forma independente a estrutura das coisas, com o apoio do material didático. A gente tá falando aqui que o autodidata não é o cara que aprende do zero. O autodidata não é o inventor, é só um ótimo aluno. Mas eu com certeza faria um e-book gratuito sobre estudar em casa, estudar sozinho, estudar com curso online, estudar com livros. Eu tô muito interessado em fazer esse conteúdo. Um dia eu faço. É... Ah, que bom que o Guilherme vai fazer o curso do autodidatismo. Até ele lançar, eu não preciso me preocupar em aprender as coisas por conta própria, porque afinal de contas, se ele resolver esse problema pra mim, já está tudo certo. E aí sim eu vou poder finalmente ter autonomia para estudar as coisas no meu próprio ritmo, da forma que eu gosto. Olha que ideia bizarra. Qual que é o mínimo que você precisaria pra saber desenhar perspectiva? O mínimo absoluto pra você conseguir aprender perspectiva. Qual que é o mínimo absoluto? Pessoal, alguém falou visão. Outra pessoa, alguém falou, enxergar. Gente, se você tem acesso ao mundo real, as regras de perspectiva não são uma coisa inventada. São uma coisa percebida. Né? Você quer... Nossa, Guilherme, se tivesse um jeito de eu testar em tempo real... Como posicionar a linha do horizonte... É só olhar pra frente. Ah, se eu pudesse entender como luz e sombra funcionam. Eu tenho aqui uma lâmpada no meu celular e uma bola na minha mesa, uma laranja na minha mesa. Ah, meu Deus. Vamos supor, você realmente fala assim, ó. Eu quero entender como funciona a linha do horizonte nos desenhos e nas imagens. Eu tive um... Eu tive um... Uma... Assim, uma... Um insight maluco. Eu tive um momento eureca. Que eu descobri uma coisa. Qual que é o fato? Tem algum fato sobre linha do horizonte e perspectiva? Qual que é a definição? O que define a linha do horizonte? O que que ela é? Eu tenho um jeito que eu gosto de falar sobre isso. Mas o que que... Vocês sabem? O que eu tô querendo dizer? Onde tá a sua cabeça? A altura. É, eu falei isso várias vezes já. Sobre o nível do olhar, a altura do olho. Mas o que que isso significa? Vou falar um negócio pra vocês que vai deixar o seu cérebro explodindo. Sabe qual é o lugar aonde a linha do horizonte normalmente é sempre visível? No mar. Quando você tá lá olhando pra praia. Vendo o mar. Né? O horizonte tá ali. Que legal. Eu quero que você pense. Então, em tese, você sempre seria capaz de dizer sobre a altura do observador que tá naquela praia. Não é? Deixa eu ver se eu acho a foto. Eu queria achar uma foto. Ah, que essa foto é perfeita. Ó, ó. Eu vou pegar essas fotos aqui e vocês vão chorar. Vocês vão chorar. Vocês vão ficar, Guilherme. Não, Guilherme. Não é possível, Guilherme. Você já sabe, neste momento, que a altura do observador está conectada com a linha do horizonte que aparece na imagem, né? Se você estivesse vendo uma foto que nem essa, seria bem difícil de saber. Ó, veja. Se eu mostrar essa foto aqui. Só uma praia, né? Qual que é a altura do observador? Não sei, Guilherme. Eu não tenho muito referencial pra saber. Né? Talvez a altura de uma pessoa. Não sei. É só uma praia, né? Talvez pareça um pouco mais próximo do chão por causa aqui da água. Talvez. Não sei. Não tem como dizer muito bem. Eu quero que você me diga se aqui dá pra saber a quantos centímetros do chão essa câmera tá agora. Olha a bruxaria. Com a foto das crianças correndo. Você está entendendo? Você está entendendo? Que necessariamente a câmera tá na altura do joelho dessas crianças? A altura dessa câmera necessariamente está na altura do joelho delas. Por quê? Porque a linha do horizonte tá ali! Quantos de vocês tinham entendido um pouquinho antes, assim? Não, lógico. É a linha do horizonte diz a altura do observador. Quantos só entenderam agora? Olha esse. Olha esse. Eu posso dizer com 100% de certeza que a câmera que tirou essa foto está acima da altura dessas crianças. Porque elas estão abaixo da linha do horizonte. Tá vendo os moleques? Ó, você pode ver que esses moleques, eles têm tipo a mesma altura. A impressão que dá é que a praia vai afundando um pouco ali. Então, provavelmente a moça tá num terreno um pouquinho mais alto. Ali ele dá uma abaixada. Mas de qualquer forma, mano. Dá pra você ver. Dá pra você ver o que tá acontecendo. Nossa, eu movi tudo, menos a moça. Moça, por favor. Não me bane da internet. Eu já achei a sua foto no Google. Me desculpa. Ó, tem outra foto de praia aqui. Qual que é a altura da câmera? A altura do peito do cara que tá ali, né? E eu sei que aquele cara pulando, a cintura dele tá na altura do peito do cara que tá aqui na frente. Então, você sabia disso quando eu falava que a altura da câmera é definida? Dá pra você saber pelo negócio do horizonte? O que que significa saber aquelas palavras? Nada, cara. Não significa nada. Você não entendeu o bagulho. Tá ligado? É uma regra natural. É uma regra natural. Então, entender os negócios... Isso é entender... A gente fez alguma coisa prática nesse momento? Não. A gente só observou. Observou com o quê? Com o critério. Qual que era o critério? A ideia de que a altura da câmera definiria o negócio do treco. Tá? Tá? Como é que eu aplico isso fora da praia? Colocando uns prédios em volta, né? Sei lá, uma floresta, o que você quiser. A praia só não tem nada. Só é... É a mesma coisa. Juro pra você. Tá vendo aqui? Esse daqui é o desenho do Sr. Espeto. O Sr. Espeto falou, Gui, tentei aplicar perspectiva no Dragonoid aqui. Não sei se funcionou. Aí eu passei pra ele. Estipula no seu personagem. Aonde você quer que a altura da câmera esteja. Gustavo Bede. Minha cabeça explodiu. Não sei se sobrevive mais um mês. Aonde você quer que a altura da câmera esteja. Nós estamos na mesma altura do que esse bicho. A linha do seu horizonte vai ter que estar na cabeça dele. Eu tô decidindo isso. Eu tô tomando isso como uma decisão. Se você fosse, agora, com a sua missão de descer essa câmera. Eu quero descer essa câmera. O que a gente vai fazer? Olha o que a gente tá fazendo aqui. Olha bem. Medita! Olha bem! A linha dos horizontes tá agora na altura da cintura do nosso bicho. E como a gente tá fazendo ele nesse cenário aqui com dois pontos de perspectiva, né? Considerando que ele vai tá inclinadinho pra esse lado e pra aquele lado. Olha só que doido, cara. Como agora, todas as linhas vão tá puxando pra lá e pra cá, né? Veja mais um exemplo. A gente abaixou a linha do horizonte agora na altura do calcanhar dele. A câmera parece que tá no chão, cara. Você tá vendo isso, velho? Sabe o que você precisa pra aprender isso daqui? O Guilherme te falando? Na verdade... Talvez... Só reparar. Isso daqui é o comportamento do mundo. É o comportamento da sua visão. É assim que você enxerga tudo, o tempo inteiro. Só que a gente não consegue registrar isso. Então, quando a gente vai... É isso que é viajado. Isso que é muito viajado, cara. A gente não tem o tempo na nossa vida pra descobrir todas as obviedades que compõem o mundo natural. A gente não tem esse tempo. Então é pra isso que tem esses negócios. O que eu quero mostrar pra vocês, gente? Eu acho que eu acabei de deletar o meu background, mas tudo bem. Alguém falou pra eu mostrar um sneak peek do curso que eu tô desenvolvendo com o Lailton. Onde eu tenho um módulo inteiro sobre perspectiva, falando sobre tudo isso daí. É isso que a gente comentou agora com esses exemplos. Só que numa imagem só. Numa anotação só. Sobre a altura de câmera. Certo? Agora, dá uma olhada nisso aqui. Sobre inclinar a câmera pra cima e pra baixo. O que que acontece, por quê, por que que a linha do horizonte tá de um lugar e não tá de outro. Como que tudo isso funciona. Meu amigo do céu! São essas as coisas que eu tô tentando passar nesse capítulo de fundamentos de perspectiva aqui, gente. Eu já gravei todas essas aulas aqui. Então o que que eu faço? Eu abro essas imagens, eu explico elas, eu desenho por cima delas, eu faço outros exemplos. E a gente vai trabalhando em cima disso. A gente conversa primeiro sobre todas essas coisas de movimento de câmera em cima de um ângulo só, em cima de um ponto de perspectiva. E depois, eu tô adicionando esses outros pedaços. Você já se perguntou por que que o ponto de fuga tá aparecendo nessa imagem? Por que que ele fica fora do desenho às vezes? Você já se perguntou essas coisas? Você já se perguntou essas coisas? Eu só descobri o porquê disso recentemente quando eu fui explicar. Que eu falei assim, ah, é por isso. É bizarro porque é logicamente óbvio. E se você prestasse muita atenção, você conseguiria descobrir também. Mas às vezes falta isso que eu falei pra você, o contexto. Essa parada do contexto. Mas cara, você vai entender de verdade essa teoria. Porque você falou, ah, Guilherme, eu já estudei perspectiva. Se você ficou surpreso com o bagulho da praia, é porque você não sabia nada. Nem do básico, nem o primeiro ponto. Que é o primeiro, a linha do horizonte e a altura do olho. É uma frase, cara. Esses conceitos são uma frase. Você entende eles de verdade? Eu quero que você pense sobre linha do horizonte. Eu quero que você olhe pra isso daqui, mano. Lembra dessa arte? Você está vendo coisas que não via antes? Olha essa. Que véia. Eu consigo ver a praia de fundo agora. Ô, Creuzo. A praia. Você agora consegue ver a linha do horizonte. É o seu poder. Se você tivesse que dizer, numa escala aqui, olhando pra esses prédios, olhando pros personagens, aonde tá... Qual que é a altura dessa câmera em metros, você diria? Onde ela tá na altura próxima? Tá na altura de quem? Bom, agora depende do quanto você acha que é metros, né? Mas a gente tá numa altura muito compatível com a do Raveno, né? Quem falou mais ou menos na bunda dele, acertou. A nossa câmera aqui tá praticamente na bunda dele, velho. Na altura da bunda dele, né? Só que a gente tá pra direita. Então, a nossa câmera aqui tá acima da linha do... Tá quase na altura de um prédio, cara. Tá na cintura do monstro. Porque se a gente fosse puxar o ponto de fuga aqui dessa rua, tá vendo aqui? E fosse puxando ele, a linha do horizonte estaria mais ou menos ali atrás da coxa dele, né? Seguindo reto. Agora eu quero que vocês digam pra mim. Você acha que é coincidência que a altura da câmera tá praticamente na minha cara? E que ela tá, tipo, no meio da convergência do ponto de fuga central desse ônibus? Você acha que é sem querer? Ou você acha que pode ter sido uma ideia de verdade? Se você não manja o fundamental de perspectiva, você não consegue posicionar a sua câmera de forma orgânica pra fazer ilustração, cara. Não consegue. Por isso que a gente tá fazendo um capítulo sobre isso. Porque a gente fala assim, se a gente só falar, faz thumbnail... Aí você tem que, por mérito, dar um soco na nossa cara. Gente, muito obrigado a todo mundo que assinou o canal hoje, todo mundo que acompanhou aqui essa live que caiu e voltou. A gente se vê na próxima. Valeu. Falou. Seba, Sebastião. Sebastião é maravilhoso. Espero que minha esposa não esteja comendo isso.